Páscoa é chocolate, bombom, bacalhau. Então, pausa na dieta, vem pro Casa Grande e aproveita essas ofertas. Contrafilé bovino a vácuo vinte e dois e noventa, coxa e sobrecoxa que frango cinco e noventa e oito, linguiça defumada com frio oito e noventa e nove, carne suína com osso e com torcinho sete e noventa e oito, café em pó cafuso duzentos e cinquenta gramas dois e noventa e nove, achocolatado guri um quilo sete e noventa e oito. Quer mais ofertas? Envie mensagem e receba agora. Casa Grande